No nosso vlog de hoje, eu acho que não é difícil de você descobrir, estamos em Bento e Gonçalves, onde a gente vai fazer a principal atração da cidade, que é o passeio da Maria Fumaça. E no vídeo de hoje eu vou te contar tudo, onde você pode comprar, a duração, o que tem que fazer e o que rola. E aí amor, qual a expectativa para a nossa trip, para a gente encerrar com chave de ouro aqui na Serra da Lucha? Vamos de trem, vamos paquiar, eu tô animada. É, o sol saiu, aí facilita. Isso, cibreu pra caramba hoje de manhã, a gente abre o parque. Deu uma clareada, então vocês vão ver muita coisa bacana, vem com a gente, que a gente vai fazer muita bagunça com esses italianos aí do trem. Vamos, bora! E aí, os valores pessoal, baixa temporada. Tudo direitinho aí, alta temporada e melhoridade tem desconto. Lembrando que criança até 5 anos não paga. Na estação, você tem algumas lojas, ó, com malhas da estação. E claro, souvenir aqui pra você comprar alguns, algumas lembranças e algumas cozinhas pra beliscar durante o passeio. Então pessoal, nosso passeio tem duração de uma hora e meia e ele vai até Carlos Barbosa. Então a gente vai ter degustações de vinho. Aqui nessa primeira etapa vai servir vinho da Miulo, vinho seco e vinho suave e também suco de uva sem adição de açúcar. Então a gente recebe uma pequena taça de plástico, um copo de plástico na verdade, né? Pra gente levar até o final do passeio, pra gente poder degustar aí, experimentar tudo que vão oferecer pra gente aqui. Lembrando que aqui, na região do Vale dos Vinhedos, a gente tem aproximadamente aí algo em torno entre 60 a 70 vinícolas, sendo 30 delas estabelecidas lá no Vale dos Vinhedos. A região toda foi colonizada por italianos e bora continuar o passeio. Buonasera! Bora animar, povo! Bom, depois de algumas taças de vinho, espumante, a gente chegou aqui em Garibaldi, uma estação que a gente tá a 640 metros de altitude, mais ou menos. O dia ficou legal e a Gisele quer fotos, então vamos para as fotos, gente. Esse é o momento que você tem pra tirar foto, tá, pessoal? Então é a hora que vai todo mundo tirar foto ao mesmo tempo. Então não tem jeito. Vamos dar uma olhada nessa daqui, que ela é a lenha, mas tem uma que é a maior, que já é a óleo diesel. Então tá aí, retorno ao passado, Maria Fumaça, hoje operada só para turismo. Lembrando que é uma máquina alemã, tá, pessoal? Tá vendo, ó? Vai tirar uma foto aqui da máquina, né? Olha, é a salveira dela, né? Pessoal, uma dica importante que a gente tem que passar pra vocês é com relação ao clima. Se tiver chovendo, não importa se nenhuma, marque esse passeio. Por quê? Porque senão você vai ter que deixar as janelas fechadas, não é refrigerado. E aí essa área externa das paradas, você não vai conseguir descer pra tirar foto, você não vai conseguir curtir muito bem a paisagem de janela fechada. Não é uma experiência legal. Então, essa é uma dica que eu tenho que passar pra vocês. Então, pessoal, no final do passeio que a gente chega aqui, a gente tem que embarcar de volta. Como a gente veio com a Giordânia, tem os ônibus próprios aqui. Quem veio com outras excursões, os ônibus das outras excursões ficam aqui. E tem alguns outros passeios que acabam levando você até a loja da Tramontina. Então, vai depender muito do pacote que você fez. A gente vai embarcar agora de volta pra Bento Gonçalves. A gente vai ter a epopeia e aí assim a gente vai finalizar o nosso passeio. Lembrando que esse trajeto a gente levou uma hora, uma hora e dez até chegar aqui. Então, bora que ainda tem mais coisa pra mostrar pra vocês. Tá calor, não tá? A gente foi na lojinha hoje, né? Álcool aí, muda álcool. A gente tem que ir tomar cuidado, né, pessoal? Álcool, álcool. Não, é que assim, a gente visitou... Só na minha moça. Música Estamos na nossa parada, pessoal. 35 minutos que a gente vai ficar aqui com a devida degustação. Então, vamos lá conferir. A gente vai fazer uma viagem no tempo, na epopeia. Então, aqui você tem, pessoal, quadros, utensílios, contando um pouco da história de como foi a imigração italiana que chegou aqui na região sul do Brasil, aqui na região de Bento Gonçalves e todos os municípios vizinhos aqui. Se você curte a história, então, você vai gostar muito daqui. A gente, inclusive, consegue observar vestimentas aqui, ó. São os vestuários, olha só, pessoal. 1950, 1940. O importante é que você ganha outro copinho porque tem mais degustação de vinho. E aí a gente gosta. Aí vem aquela pergunta clássica, assim, vocês querem experimentar o vinho? A gente grita assim... A nossa Itália... A lista... A esta hora... A América! L'America, caríssimi! E todos gostam da fortuna e da paz. Um verdadeiro paradigma no Brasil. A Itália... 1.277... Frio... E não tinha trabalho. O monte... Foi o primeiro lugar. E o feijão... E vardaquá... Esta é a minha casa. O grande del sonho... Até da nossa chegada em Brasília. Chegamos ao fim de uma história real que envolve os primeiros imigrantes aqui. Lázaro e Rosa. E os seus 11 filhos. Depois de 36 dias enfrentando o mar. Com uma terra prometida que tudo seria de caça. Mas 15 dias embranhado pelo meio do mato. Eles descobriram que tudo deveria ser pago. Cada semente. Cada ferramenta. E a moradia. Aqui em Bento. Onde praticamente tudo começou e se espalhou por toda a região. Bom, um pouco de história. Um pouco de cultura. Se você curtiu, compartilha esse vídeo. Dá aquele like. E se você quiser comprar o ingresso para fazer esse passeio. Eu vou deixar aqui embaixo o contato da agência. Onde você pode contratar todos os passeios aqui da região do Vale dos Vinhedos. Lembrando pessoal. Que a gente tem muito conteúdo de gramado e canela. Então para encerrar nosso passeio com a degustação de vinhos aqui da região. Um forte abraço. Fique com Deus. E aí Obrigado. Obrigado. Obrigado.